Inaugura amanhã o Supercenter Angelone Novo Centro. Muito mais que um supermercado, é um novo conceito em compras com tudo em um só lugar. Praça de alimentação, farmácia, espaço cultural, drive-thru e uma série de serviços. Eletro com grandes marcas e, é claro, muitas ofertas. Supercenter Angelone Novo Centro. Inaugura amanhã. Venha se surpreender.